A reunião está convocada para quarta-feira e a ideia é que a mesa delibere sobre uma série de assuntos que estão de modernização, que estão na pauta. O primeiro deles é também uma proposta da espetaria da mesa para que haja uma redução considerável dos volumes de papel utilizado na impressão da ordem do dia, do Senado e do Congresso. Hoje, a ordem do dia traz uma média de 250 páginas a do Senado e outras 250 do Congresso, formando um calhamaço diário como este aqui, que é impresso uma centena de cópias todos os dias e que naturalmente são descartadas ao final do dia. A ideia é que isso aqui vai virar um folheto de uma dúzia de páginas, apenas com as matérias pendentes de deliberação naquele dia, que elas estão esperando emendas, que terá um código de barras na capa, você pode fotografar com um aplicativo de celular e vai ter a íntegra desse material disponível eletronicamente, tanto no celular quanto na internet, se você assim desejar. Com isso, nós economizaremos 8 milhões e meio de folhas de papel por ano, o equivalente a 6 carretas cheias de papel, o Senado economiza. Não só é uma preocupação por economizar recursos financeiros, mas, sobretudo, uma preocupação por sustentabilidade. No que se refere ao orçamento de 2014, temos algumas novidades. Ele vai ter uma... os autos deles serão eletrônicos a partir de agora. Uma nova instituição normativa vai ser editada ainda essa semana, que prevê que os autos do processo de lei orçamentária, ele terá apenas meio eletrônico e publicação eletrônica certificada no portal. Isso não é pouca coisa para você ter uma ideia. O projeto de lei orçamentária de 2013 ocupou 127 volumes, em total de 37.500 folhas, um projeto de lei. Para transportar em plenário, eram, com frequência, 4 carrinhos, que levavam um projeto de lei, com 117 volumes e 37 mil folhas. Isso vai ser reduzido a um único volume com meia dúzia de CDs, e a integridade desse material está disponível na internet. Com isso, a gente dá mais um passo em direção à modernização do processo legislativo. A questão da modificação do sistema de apreciação dos vetos, isso ainda está pendente de uma deliberação das mesas, da Câmara e do Senado, mas a Secretaria Geral da Mesa vai apresentar, na próxima reunião da Mesa do Senado, um projeto de modernização do sistema de votação eletrônica dos vetos. Os vetos, hoje em dia, são votações ostensivas, mas as ações que foram realizadas até agora, elas ainda são feitas por cédulas, com frequência são folhetos de várias páginas. Essa votação passará a ser feita por computadores, na internet, que gerará um documento como este, onde cada parlamentar poderá verificar como votou em cada veto, submetido à apreciação do Congresso, e que tenha um código, um QR Code, que aqui embaixo permitirá a leitura eletrônica instantânea dessa votação, para que ao ser encerrada a votação, nós tenhamos automaticamente no painel do Senado o resultado da apuração, sem as delongas que nós conhecíamos de 3, 4, 5 horas. Outro assunto que será colocado para a mesa é o resultado da licitação ocorrida agora, no dia 30, para os novos painéis, sistemas de votação do plenário e das coopções, que vamos substituir esse que está aí, em torno de 20 anos de idade, que já apresenta falhas, e que o novo sistema permitirá, inclusive, o acesso por senadores, portadores de deficiência, e trará uma série de modernizações, como um painel de alta resolução, que permita colocar mais informação, mais caracteres, incluindo a orientação de bancada, que o da Câmara já permite, e o Senado ainda não, em virtude das dimensões da resolução que ele oferece.